O governo peruano apresentou uma nova política antidrogas soberana e de responsabilidade compartilhada com os países consumidores. O governo de Oianto Mala propôs uma nova estratégia para enfrentar o narcotráfico. Nossa política antidrogas será soberana e vai exigir que a responsabilidade seja compartilhada com os países consumidores, que seremos inflexíveis no controle dos produtos químicos e no combate às quadrilhas de narcotraficantes, que não vamos legalizar nenhuma droga nem os cultivos ilícitos. A nova política vai se basear na inclusão social através de programas de desenvolvimento e financiamento de projetos locais como os cultivos alternativos. Esse foi o anúncio do presidente do DEVIDA, órgão estatal encarregado da luta antidrogas. É um sinal importante que o Estado peruano está dando aos vizinhos e à comunidade hemisférica, dizendo vamos trabalhar no VRAE, mas com cidadania e com recursos para gerar sinergias com atores locais, atores provinciais e com o governo regional. Para 2012, DEVIDA prevê destinar um terço do orçamento, ou seja, 22 milhões de dólares, ao desenvolvimento de cultivos alternativos, principalmente na região do VRAE, entre os departamentos de Ayacucho, Cusco e Junim, com o objetivo de reduzir substancialmente a produção da folha de coca neste vale. Verônica Insalci, Telesur, Peru.